Sou, sou, só tricolor, sou, só tricolor Meio do Ibercador, eu amo o mundo do Estado Sou, é só brasileiro, sua cor é machado Sou, só tricolor, sou, só tricolor 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 Sou, sou que vou, sou, sou que vou, sou, sou que vou, Reis libertadores, meu aluno do estádio, sou ex-brasileiro, Lula do rebaixado, sou, sou que vou, sou, sou que vou, sou, sou que vou. Sou, sou que vou, Reis libertadores, meu aluno do estádio, sou ex-brasileiro, Lula do rebaixado, sou, sou que vou.